Música Walter Pulga Jr. conversou com o diretor executivo da Associação Nacional de Defesa Vegetal Mário Von Zubem sobre o uso de defensivos agrícolas no Brasil. O país ocupa o sétimo lugar na utilização no mundo e os detalhes você vai conferir nessa entrevista. Doutor Von Zubem, obrigado por ter vindo. Vamos falar um pouco agora sobre uma discussão que permeia a mídia em geral. O brasileiro consome 5 litros de defensivos por ano, ou seja, o Brasil é um dos países que mais consome defensivos agrícolas e isso fica nos alimentos? Bom dia, antes de mais nada eu agradeço o convite, a oportunidade e de fato esse é um tema extremamente importante e que seja esclarecido, porque essa informação ela segue sendo distorcida. É importante a gente colocar os números nos devidos lugares. O Brasil é uma das maiores agriculturas do mundo, sem dúvida nenhuma. O fato é que nós somos grandes campeões em produção de soja, suco de laranja, carnes, tanto na produção quanto na exportação. De fato, o mercado de defensivos no Brasil é um mercado grande, existe um fator agravante que faz com que a necessidade de utilização dos defensivos seja ainda maior numa agricultura de clima tropical, quando você compara com países de clima temperado. Então, esse é um fator. O que os números de fato dizem? O Brasil e os Estados Unidos brigam pela liderança nos mercados globais dos defensivos, mas o número que importa não é esse número absoluto. A gente colocar isso de uma forma em perspectiva, quanto se utiliza de fato de defensivos por área cultivada. Então, se a gente pega que o Brasil está ali brigando pela primeira posição com os Estados Unidos em tamanho de mercado, a hora que a gente joga por área cultivada, o Brasil vai para a sétima. Já começa a deixar uma série de países desenvolvidos como... Que usam muito mais defensivos agrícolas do que nós. Do que nós. Japão, Alemanha, França, países que são menos eficientes na utilização. Mas eu vou um pouco além. E aqui eu estou usando dados de um trabalho feito pelo professor Caio Carbonari, da Unesp, de Botucatu, onde ele chegou aos números, primeiro, se colocando em relação à área cultivada, que já é um número bem mais preciso do que simplesmente utilizar o volume de produto. Mas o número que realmente nos interessa é quando a gente coloca a utilização de defensivos por tonelada de produto produzido. E aí a gente vê que o Brasil, a ilha de sétima, ele salta para décimo terceiro. Ou seja, a gente é muito mais eficiente no uso dessa tecnologia do que os países que eu já mencionei. E aí a gente inclui Estados Unidos, Canadá e outros países europeus que são menos eficientes na utilização dos defensivos agrícolas. Esse é o número que, de fato, significa alguma coisa para a gente. Mas, infelizmente, existe muita distorção em relação à utilização dessa tecnologia no país. Bom, para esclarecer, o Brasil é um grande consumidor de defensivos agrícolas. Mas, quando se divide o que se gasta pela área de plantio, nós estamos bem distantes. Tem gente que usa muito mais do que a gente. Eu diria que a gente é campeão, sim, mas campeão na eficiência do uso desses produtos. É dessa forma que deveria ser tratado. Eu acho que isso é parte das características da agricultura brasileira que permitem que ela seja tão competitiva globalmente. Agora, há uma campanha muito firme de organismos não governamentais em todo o mundo contra os defensivos agrícolas. E eu pergunto, os defensivos são perigosos? Os defensivos, utilizados da forma como eles são recomendados e como eles foram desenvolvidos, eles são seguros para a saúde. Tanto para a saúde do consumidor, que vai estar ingerindo os alimentos oriundos da produção agrícola, para a saúde do aplicador no campo, que é quem mais diretamente potencialmente estaria exposto a esse tipo de produto. E eles são também seguros ao meio ambiente. Lembrando que o processo de aprovação desses produtos no Brasil, ele passa por três órgãos. Não só o Ministério da Agricultura, tem um papel importante aí de coordenação desse processo, mas também o Ministério da Saúde através da Anvisa, para garantir a segurança ao consumidor e ao aplicador. Assim como o Ministério do Meio Ambiente na figura do Ibama, que garante que aquele produto é seguro ao meio ambiente. Agora uma pergunta, o senhor está nesse mercado há muitos anos. O produtor brasileiro usa corretamente o defensivo agrícola ou ele exagera, ele não toma cuidados? Como o senhor vê o comportamento do produtor brasileiro? Em sua grande maioria, a utilização do defensivo agrícola, sim, ele é feito de forma responsável e de forma correta. Lembrando que existem recomendações explícitas de uso em rótulo, bula, além das recomendações de técnicos no campo, a gente não pode também deixar de reconhecer que existem exceções, onde eventualmente possa se fazer mau uso. Mas isso acontece com qualquer tecnologia. O ponto é que aquelas exceções que acontecem, elas precisam ser endereçadas. Ou seja, identificando-se algum problema, ações de mitigação, ações de educação, de treinamento, precisam ser implementadas para evitar que elas sejam recorrentes. Isso é um fato, mas na sua grande maioria, a utilização é feita de forma segura, garantindo assim que o aplicador não venha a ser contaminado com o uso do produto, que o consumidor que vai estar consumindo alimentos frescos, ele não tenha que se preocupar com a origem daquele alimento. A quantidade de... Exatamente. E assim também o meio ambiente, garantindo que o meio ambiente esteja protegido da forma como tem que ser. O senhor representa empresas que trabalham nessa área, desenvolvem produtos novos, novas moléculas, novos produtos, associação de moléculas, imagino. Mas vocês reclamam há muitos anos da morosidade para aprovação de novos produtos no Brasil. O que acontece? A Anvisa não tem recursos, o processo da Anvisa é mais exigente que de outros países. O que dificulta a aprovação mais rápida de novos defensivos agrícolas no Brasil? Você colocou muito bem. O nosso grande desafio é a morosidade no processo. A indústria, até pelo fato de ela investir muito em pesquisa e desenvolvimento, é de interesse da indústria que o processo seja extremamente rigoroso. Isso garante a segurança de todos. Só para dar uma ideia de quanto a indústria investe no desenvolvimento de novos produtos, o processo de desenvolvimento de um novo produto, ele começa com a análise de 160 mil moléculas. Ao longo desse funil, desse processo de desenvolvimento, as moléculas vão sendo descartadas por diversas características que elas apresentam. E no final, para chegar a um produto que chega a atingir o mercado, se investe 286 milhões de dólares em média. Ou seja, um processo longo e custoso. Mundialmente, a média para se chegar do descobrimento até o lançamento comercial é em torno de 11 anos. Aqui no Brasil a gente tem levado muito mais. Por quê? Porque quando você entra na fase final, que é a fase do processo regulatório, enquanto países competidores do Brasil para mercados agrícolas, como Estados Unidos, Canadá, Austrália, a própria Argentina aqui do lado, levam em média dois anos, o Brasil tem levado oito anos em média para aprovar um novo produto. Isso é inadmissível, porque do ponto de vista de investimento, muitos projetos acabam se inviabilizando. Qual que é o motivo de toda essa morosidade? Poderia se citar diversos aspectos. Eu acredito que hoje falta uma maior coordenação e colaboração entre os três órgãos que atuam nesse processo. Como eu mencionei antes, tanto o Ministério da Agricultura, quanto a Anvisa e o Ibama têm um papel importante nesse processo. Mas precisa haver uma melhor colaboração para que esse processo seja mais ágil sem abandonar o rigor científico, os critérios baseados em ciência. Ou seja, é preciso uma ordenação melhor no trabalho desses três órgãos do governo. Exatamente. Agora, é difícil aprovar? O senhor citava que vários produtos aguardam aprovação. Quantos produtos nós temos lá na Anvisa, por exemplo, aguardando aprovação? Esse é um ponto importantíssimo, até porque a agricultura brasileira está competindo globalmente pelos mercados. Ou seja, os países de grande produção agrícola, de novo, como Estados Unidos, Canadá, Argentina, são nossos concorrentes. Na área de defensivos agrícolas, o Brasil está ficando para trás, muito para trás. Vou te dar alguns números. Hoje, existem 33 novas moléculas, novos ingredientes ativos, aguardando a análise dos órgãos reguladores aqui no Brasil. Cinco desses produtos são bastante novos, bastante recentes, foram recém submetidos às agências regulatórias globalmente. Então, eles não estão aprovados em nenhum lugar do mundo. Os 28 restantes, desses 28, 20 produtos já têm aprovação nos Estados Unidos, 19 desses produtos já foram aprovados no Canadá e na Austrália, 16 já têm aprovação, inclusive na União Europeia, que é bastante rígida no processo de aprovação de defensivos químicos. Então, a gente vê que essa situação é muito preocupante para o país, porque a agricultura, embora ainda bastante competitiva, em algumas áreas ela começa a ficar para trás. E a gente, entendendo o processo de renovação de tecnologias, ou seja, novas tecnologias sempre chegam trazendo características mais específicas, de maior segurança. Então, isso é muito preocupante para o país hoje. Obrigado. Obrigado.